Oh, minha alma sem demora, Ergue-te pra entoar Os louvores do teu Cristo E seu nome celebrar Pra emirte, pra emirte Sua vida emiquista Minha condição tão triste Conheceu meu Salvador Que dos céus desceu a terra Para ser meu Redentor Oh, quão grande, oh, quão grande É o amor de meu Senhor Colenado justamente O que podia eu fazer Dessa pena pra livrar-me o pé Não pra merecer O seu sangue, o seu sangue Que Jesus pôr um PT Com meus crimes carregados Lá na cruz em meu lugar Foi Jesus que se ligado A minha alma pra salvar Vim de todos, fim de todos Já comigo a adorar Oh, minha alma sem demora, Ergue-te pra entoar Os louvores do teu Cristo E seu nome celebrar E seu nome celebrar Pra emirte, pra emirte O grande é o amor de meu Senhor É o amor de meu Senhor Condenado justamente O que podia eu fazer Desta pena pra viver Desta pena pra livrar-me o perdão Pra merecer O seu sangue O seu sangue O seu sangue Que Jesus pôr em perder Com meus crimes carregado Com meus crimes carregado Lá na cruz em meu lugar Foi Jesus crucificado A minha alma pra salvar A minha alma pra salvar Vim de todos Vim de todos Vim de todos Já comigo Vim de todos 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 Vim de todos